Está a ser uma época desafiante e competitivamente ainda nem começou. Nós começámos a preparar para a época em setembro, começámos a treinar em setembro, montámos a equipa atempadamente a achar que poderemos começar a competir normalmente em fins de outubro, início de novembro como o habitual, mas foi-se por outro lado, por um motivo ou por outro e vamos iniciar a 30 de janeiro, depois de 10 meses e 23 dias sem competir, é o que todos muito queremos fazer. O grupo de trabalho tem dado uma boa resposta, tem sido difícil lidar com toda a situação e desgastante na perspectiva daquilo que é à espera da competição, que é aquilo que nos alimenta, mas o grupo deu uma boa resposta e como sempre fizeram o seu melhor e estamos prontos para começar e atacar a competição. O objetivo mantém-se, o objetivo é o campeonato e a taça. Temos equipa para isso, temos qualidade, vamos demonstrar isso, respeitando sempre todos os adversários e no final o objetivo é mesmo levantar o campeonato. Quando estamos num clube como a Vitória, jogámos sempre para ganhar, somos campeões nacionais em título e este ano temos precisamente o campeonato e a taça de Portugal para atacar. É o único título nacional que falta ao clube e vamos atacá-lo e é o objetivo principal, assim como potenciar os nossos jovens jogadores que temos na formação, com bons valores e queremos começar a introduzi-los também na equipa principal e que tenha aparecido com bastante qualidade. Para regressar a Portugal tinha que ser um projeto aliciante e achei que o projeto que o Pastor e o Vítor me apresentaram, campeão nacional, a mencionar pelos títulos todos e uma possível presença na Liga dos Campeões acho que é um desafio demasiado aliciante para dizer que não. Eu já conheci a maior parte deles, já joguei com alguns, seja em clube ou seja na seleção, portanto eu já me dava bem com a maior parte deles. Mantivemos sempre a união, a vontade de treinar e tem sido uma experiência muito boa até agora e acho que vai continuar. No final, se formos campeões, que eu espero que eles estejam aí na bancada para desfrutar connosco desse título. Legenda por Sônia Ruberti